Feiras e Negócios, um oferecimento Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. Olha, essa é uma feira inusitada, Brasil Promotion, tudo que você possa imaginar de brinde, conceito, novos, tudo que você imagina quando você fala de promoção, tem nessa feira, que legal, uma feira sensacional a sua, vale a pena vê-la e desfrutá-la. Você vê que não só a gente divulga o setor, como a gente acredita no que a gente divulga, porque a entrada da feira é totalmente lúdica, é um envolvimento para trazer o consumidor para uma nova realidade, que é a realidade do mundo da criação, da inventividade, da inovação, e é isso que a gente propicia desde a entrada da feira. E aqui dentro, então a pessoa descobre N nichos aí de oportunidade, de inovações, de fornecedores diferenciados, e é isso que a gente quer. Mundos completamente mágicos, porque é isso que a promoção faz, né? Exatamente. A promoção tem o aspecto de envolver o consumidor naquilo que ele tem, no sentimento mesmo. Não é simplesmente a informação, mas é a informação associada com o sentimento que ele está envolvido com um evento, com uma ativação de marca, com alguma iniciativa promocional, na qual ele tem identificação e receba um produto que ele vai se lembrar e vai ter uma recordação positiva com a marca. Então é isso que a gente propicia aqui. Eu acho que o resumo dessa história é uma música que o Eduardo Godin fez e que é muito bonito, é ele, Paulo César Pinheiro, não me lembro agora de quem foi. O importante é que a nossa emoção sobreviva. E esse é a feira, esse é o negócio, emoção, é isso que se vende. Parabéns, muito obrigado, viu? Carlinhos, obrigado a vocês, é sempre um prazer enorme recebê-los aqui no nosso evento. Continuamos até já, especial para o canal Band News, até já. Fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a cough breaks. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina.